E hoje eu vejo que isso me fez amadurecer muito, me fez amadurecer demais, porque se eu tivesse continuado vivendo a situação que eu vivia com os meus pais, talvez hoje eu não estaria onde eu estou, talvez eu não teria a mentalidade que eu tenho, não teria passado por todas as dificuldades que eu passei e aprendido tanto, né? Porque a gente sabe que a gente só aprende apanhando, a vida ensina pra gente as coisas. Então, no decorrer da nossa vida, a gente apanha muito, mas depois de um certo tempo a gente para e olha pra trás e fala, caralho, isso realmente me ensinou e me fez chegar onde eu estou hoje.